Postura de bandido do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te deixar de buceta e tu me taxa de piroca Roçando na tua glock do jeitinho que tu gosta E roça, 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 roça Pepequinha na glock os traficam E roça, 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 roça Pepequinha na glock os traficam Postura de bandido do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te dar chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua gota, do jeitinho que tu gosta Roça, 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 roça Pepequinha na gota, os trafica gostam Roça, 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 roça Pepequinha na gota, os trafica gostam Roça, 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 roça Pepequinha na gota, os trafica gostam Roça, 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 roça Pepequinha na gota, os trafica gostam É mais um do Bancadão Explode you